Ô dancinha, ô sensualidade Na pergadeira do momento A galera vai fazer o que? Tcharará, tcharará, tcharará Tcharará, gostoso Tcharará, tcharará Betendo o danço aqui, ó Tcharará, tcharará Tcharará, gostoso Bora fazendo dancinha, fazendo dancinha Tcharará, gostoso Tcharará, tcharará Tcharará, gostoso Tcharará, tcharará Tcharará, gostoso Tcharará, tcharará, tcharará Tcharará, tcharará, tcharará Betendo o danço aqui, ó Atenção, galera, vem Fazendo a pregadeira Ô desse tchananã gostoso Que bate e mexer nos pés à cabeça Atenção, galera, vem Fazendo a quebradeira Ô desse tchananã gostoso Que bate e mexer nos pés à cabeça Biel Bandes, ouro moral de Baitama Tcharará, tcharará Tcharará, gostoso Tcharará, tcharará Mete por dança aqui, ó Tcharará, tcharará Tcharará, tcharará O talic, 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 talic! Tcharará, tcharará Vem que vem, vem que vem Atenção galera, vem fazendo a brincadeira Todo esse tchanana gostoso que bate e mexer nos pés a cabeça Estourado nos paredões Todo esse tchanana gostoso que bate e mexer nos pés a cabeça Tchanana, tchanana, fubora, fubora Tchanana, tchanana, mexendo, mexendo Tchanana, 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 gostoso Tchanana, tchanana, gostoso Tchanana, 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 gostoso Vai bebendo a dancinha Tchanana, gostoso Está estourado nos paredões Tchanana, gostoso Atenção minha banda, atenção minha banda Na u, na u, na u, na u Quem gosta de fazer o tchanana gostoso Quem gosta de fazer o tchanana gostoso Mãozinha pra cima, na palma da mão Vem que vem, vem que vem Tchanana, gostoso Tchanana, tchanana, fazendo, fazendo Tchanana, tchanana, vem, vem, vem Tá gostoso, tá gostoso Tchanana, gostoso Vem no balanço, vem no balanço Tchanana, gostoso Tchanana, gostoso O peito da brigadeira estourou, meu filho!